Dando um trono de fogo que Maria recebeu a gente Dando um trono de fogo que Maria recebeu a gente Dando um trono de fogo que Maria recebeu a gente Dando um trono de fogo que Maria recebeu a gente Dando um trono de fogo que Maria recebeu a gente Dando um trono de fogo que Maria recebeu a gente Dando um trono de fogo que Maria recebeu a gente Dando um trono de fogo que Maria ricebeu a gente O que é isso? O que é isso?